Música Eu vou pegar uma parte também, dar um bom dia a todos vocês, vereadores, vereadoras, comunidade, a imprensa, todos vocês um bom dia. A minha pergunta é outra. Eu fico muito satisfeito em vocês defender o trabalho escravo, reivindicar o direito do cidadão e na parte trabalhista. Mas a minha pergunta vai além do que está acontecendo. Vocês, como é que vocês estão se sentindo, segundo as redes sociais, os jornais, estão falando que vai ter uma mudança na lei trabalhista sobre o segundo desemprego, a aposentadoria. Se vocês estão a favor da presidente Gil, se vocês vão, eu vou para cima, se vocês vão ficar contra ela. Olha, primeiro sobre as leis provisórias do governo Dilma, que na calada da noite, eu golpe aos trabalhadores, nós somos contra. Tá certo? E nós vamos fazer a nossa manifestação. Não de apoio ao governo Dilma e nem de contra ao governo Dilma. Porque para nós, quando faz um com o outro, todos são faridos do mesmo saco. A única mudança que poderia ser feita nesse país é no processo de unidade e ação da luta, que o povo na rua é meditando um novo modelo de governo para esse país. Aí se encerra a opção. Primeiro, primeiro, punir os servidores, fazendo com que o povo tivesse a participação mais clara e evidente no processo laboral. Que nós, os trabalhadores e os trabalhadores desse país, começassem a nos organizar, primeiro entender e compreender como funciona a política. Porque nós comemos, bebemos, proviríamos e vivemos as frutas da política. Nada está fora disso. Então cabe a nós, a classe operária, trabalhadores e trabalhadoras, começar a nos organizar politicamente. Em vez de começar de casa para o trabalho assistindo novela, também começarmos a abrir revistas e livros. Se organizar um partido político e começarmos a exigir os nossos direitos. Esse é o papel, é a única forma de reverter o quadro. É se organizar politicamente. Cobrando daqueles que foram eleitos por nós, uma participação mais coletiva e efetiva e mais clara no processo eleitoral. Aí sim, nós poderíamos reverter o quadro. O que é problema que entra? Mudar o governo vai mudar o quê? Vai mudar o sistema? Não, vai continuar o tempo da incorrupção. Então a única forma de mudar esse modelo é nós, a classe operária, começarmos a nos organizar para fazer valer o nosso direito e os nossos defeitos. É isso que nós deveríamos, a classe operária, nos trabalhadores do município assim. Bem, mais um muito obrigado pela oportunidade. Esperamos aí que nos encontremos um momento, não nessa situação, mas uma situação bem melhor. E aí, o que a gente puder é contribuir com vocês, as informações que necessariam. E vocês, a vontade, te agradeço hoje já. Obrigado. Obrigado.